Eleições 2024 aqui no site TN Online no Grupo Tribuna do Norte. Hoje eu converso com o candidato a prefeito por São Pedro do Ivaí, Rio do Camargo do MDB. Tudo bem, candidato? Tudo bom, tudo bom. Graças a Deus. Que bom. Candidato, conta pra gente por que o senhor decidiu pôr o seu nome à disposição do cargo de prefeito. Bem, eu estou no terceiro mandato como vereador, dentre eles os mais votados, e eu acredito que é a mudança. Eu já estou totalmente preparado, sou formado em ciências contábeis, tenho pós-graduação em perícia, auditoria e controladoria e gestão pública. Então eu acho que eu estou preparado com minhas metas, minhas ações, para tentar dar melhorias para o nosso município. Importante ter esse conhecimento para entrar num cargo público, né? É, com certeza. Tanto na área prática, quanto na área teórica também, né? Eu acho que é muito interessante. Exato. Candidato, fala pra gente, caso o senhor seja eleito, quais serão as áreas prioritárias do seu mandato? Então, como no terceiro mandato eu já tenho conhecimento da questão do nosso município. Eu acredito que hoje, hoje, o essencial no nosso município seria a geração de emprego. Nós tínhamos uma empresa de grande nome, que era a Renuca, que gerava muitos empregos. Infelizmente, na questão econômica, deu uma defasagem muito grande e gerou um desemprego muito alto no nosso município. Então, eu acredito que uma geração de emprego fortalecendo o comércio local e empreendendo em indústrias, ou seja, empresas e pequenas e médias empresas que venham se instalar em nosso município, gerando emprego para a nossa população. Inclusive, eu até faria essa pergunta na sequência, porque manter o jovem numa cidade pequena é bem complicado, né? Então, essa preocupação com a geração de emprego é importante. É, com certeza. Eu acho que nós temos, no nosso município, nós temos grandes profissionais e se cada vez mais formando-se, cada vez mais. E não tendo essa geração de emprego, eles, com certeza, estão indo embora, deixando suas famílias, suas raízes, indo embora para outras cidades, né? Eu acho que isso daí é essencial e eu acho que todas as famílias querem os filhos formados próximos, né? Eu acho que é de grande interesse a geração de emprego para focar que o jovem formado fique no nosso município. Então, a geração de emprego, a empregabilidade ali no setor, na cidade, vai ser uma bandeira que o senhor vai levantar para tentar melhorar essa situação. Com certeza, com certeza. Dentre os que nós temos um plano de governo nosso, onde se estende vários setores, né? E tudo formalizado com pessoas técnicas. Eu acho que isso daí faz com que a gente esteja preparado para fazer essa gestão no nosso município. Em relação à saúde e educação, o que o senhor pensa dessas áreas? O que o senhor planeja fazer para melhorar? Então, a questão saúde. A questão saúde, a gente entende que o nosso município, um município pequeno, onde não tem grandes profissionais especialistas nas áreas de saúde, se estendendo a grandes centros, né? No caso, nós temos aqui a Pucarana, que é o consórcio, é daqui, onde abrange bastante esse atendimento na especialidade. Eu acho que o nosso município tem que dar um choque também na questão da saúde. Ou seja, o melhor atendimento humanizado para as pessoas. A gente vê com o quê? As pessoas reclamam muito. E a gente vê, eu como contador e conhecedor da área, eu vejo que o nosso município hoje investe muito em saúde. Até tem critérios, o índice de 15%, se investe mais até 28%. Nós temos também essa questão que eu acho que não é o índice e nem o valor que é gasto na saúde. Eu acho que é a resolutividade, ou seja, de repente está gastando de uma maneira errônea, que pode ser feito o quê? Melhorar para quê? Para atender mais a demanda dentro do município, trazendo os especialistas para atendê-lo. Ou seja, nós queremos dar um choque na saúde através de pessoas especializadas, porque o gestor vai fazer a questão da gestão do município. Mas ele tem que ter pessoas profissionais e conhecedores de cada área para que o setor seja bem atendido e a população de São Pedro, falo da nossa população, seja atendida em todas as questões, questões de exames na saúde, remédios, que a falta de remédio hoje é muito grande, e não adianta nada você fazer uma consulta com um médico, um especialista, e ele dá um diagnóstico, dá os exames, os medicamentos para você realizar, e você não consegue por falta de questão financeira e por falta também de atendimento na área que o poder público pode oferecer. Então, gerir melhor esse dinheiro ali na saúde, né? Com certeza, para ter uma resolutividade melhor. Sim. E na educação, o que o senhor pensa, o que o senhor planeja para melhorar? Hoje na nossa educação, a gente fala assim que hoje a gente passa na mão dos professores, hoje, graças a Deus, o que eu sou é graças ao professor. Eu acho que a valorização, a valorização e o respeito com os direitos, os direitos da educação que eles têm, eles têm o estatuto do magistério, onde eles têm todos os requisitos, eles têm o plano de cargos e salários deles, eu acho que tem que ser respeitado, porque eles estão preparando as crianças para o futuro. E nada mais melhor do que você valorizar isso profissionalmente, financeiramente, e reconhecer os seus direitos. Os seus direitos que vêm, eles têm a questão da APP, da associação deles, e eles têm ali, eles têm os seus direitos. E eu acho que nada mais justo que a gente respeitá-lo. Rilda, a gente sabe que a agricultura é uma força regional, não deve ser diferente ali em São Pedro, né? O que o senhor planeja para fortalecer a área da agricultura ali no município? Então, nós temos, assim como eu citei, a questão dessa Renuca, que é uma empresa, que é a usina, que a gente vai falar assim, que é a usina, que é uma geradora de emprego, e é do campo. A gente vê que nós temos muitos agricultores. Hoje, o agricultor, ele precisa, para escoar e também para fazer o plantio, ele precisa do quê? De estradas. Estradas boas, maquinários para atendê-los na medida do possível. Acho que nada mais justo que a gente fazer o quê? Nós temos um plano de governo onde colocamos o comboio rural. É onde vai atender diretamente o homem do campo, atendendo nas suas necessidades. Ou seja, o comboio rural vai ficar na zona rural. Ele não vai vir para a cidade. Vai ser feito um planejamento setorizado para atender diretamente o agricultor, porque eles necessitam do quê? É de uma estrada boa para escoar a safra, é uma estrada boa para tirar, para fazer o plantio. E essas estradas que a gente vê, que são as estradas rurais, o município também utiliza. Aí nada mais justo que você manter uma reeducação, fazer as micro bacias para atender eles na necessidade. Porque no momento em que tem chuva e não tem estrada boa, de repente eles perdem a própria produção, a própria produção e também o próprio plantio. O que a gente vê é que tudo são efeitos da natureza, mas só que a gente tem que estar preparado para isso também. É, a readequação ali da estrada, acho que é o primordial mesmo para escoar a safra e o que o agricultor quer mesmo. É, com certeza. Porque uma estrada readequada, depois você só faz a manutenção. E ajuda o grande produtor e o pequeno. O pequeno e o pequeno agricultor, que nós temos na agricultura familiar, lá também no nosso município, que também é, se a gente teria valorizado, e também, se a gente fala respeitado, por quê? Porque direitos, eles são contribuidores de impostos para o nosso município. Então, mais essencial e esse outro. E o alimento, o alimento que a gente come, vem da roça e é eles que produzem. Então, é um efeito assim, a agricultura, ela move totalmente o nosso comércio. Eu sou comerciante, então ela move, a gente sente, a gente sente. Quando a agricultura vai mal, o comércio vai mal, aí diminui a questão da empregabilidade, então a gente tem que fazer um trabalho, assim, formal, diretamente, junto com o agricultor. Tá certo, é importante cuidar de todas as áreas. Hildo, conta pra gente como o senhor avalia a atual situação do município. Como eu estou no terceiro mandato, eu acompanho, por isso que hoje eu saí candidato a prefeito, porque eu acompanho todas as gestões, gestões de vários prefeitos e prefeitos que passou, a gente acompanha, a gente tem uma noção, mais ou menos, do que é uma gestão pública. Tem uma gestão pública. Eu acredito que há falhas, há falhas. Pode melhorar? Pode melhorar. Então, eu uso três quesitos. Eu digo assim, se está bom, nós podemos melhorar. Se está melhor, tudo se pode melhorar ainda. Mas, aí o que não foi feito e é prioridade, a gente vai trabalhar pra realizar. Então, eu acredito que uma gestão hoje é formada tanto pelo Poder Legislativo, quanto também pela comunidade. Nós temos um, no nosso plano de governo, nós temos o gabinete itinerante, que é o gabinete do prefeito. Do prefeito itinerante. Ou seja, o gabinete, o prefeito, juntamente com seus secretários, vice-prefeito também, e também o secretariado e o Poder Legislativo, e até a população, e até os bairros, e até as comunidades, distrito, pra saber realmente o que o município, o que eles precisam. O meu plano de governo é uma gestão. Agora, a realidade do que é a necessidade e a prioridade, quem sabe, são as pessoas que moram no campo, as pessoas que moram nos conjuntos, porque nem sempre o que um conjunto precisa é o que o mesmo está também na prioridade dele. Então, a nossa gestão, nós temos os nossos projetos para as nossas ações, mas o contato direto vai ser com a população, com esse gabinete itinerante. O prefeito está presente junto com a população. Importante governar pro povo e ouvir o que o povo precisa e quer, né? Eu acho que isso daí é o essencial em qualquer gestão, né? A gente tem comércio, a gente está no comércio, e a gente tem que escutar também o servidor, escutar o funcionário, porque, de repente, ele que está no dia a dia mexendo com as coisas, ele sabe, é um algo mais que ele propõe que dá um resultado muito grande. Rilda, a partir de agora, a gente deixa o espaço livre pra você fazer suas considerações finais, falar o que você quer pra população. Bem, vou falar diretamente pra você, né? Pra você, vocês moradores de São Pedro e Ivaí, vocês me conhecem, sabem o trabalho que eu venho fazendo como vereador, um trabalho que eu não carrego bandeira de oposição ou não. A minha preocupação hoje é com o município, é com o município, eu tenho minha família lá instalada, tenho meu comércio lá, amigos e parentes lá. Eu acredito que uma mudança hoje, pra melhor, seria o momento. Por quê? Porque nós estamos preparados, nós temos condições, nós temos condições, e eu peço a você, população de São Pedro e Ivaí, que me dê uma oportunidade pra mostrarmos que nós juntos, nós vereadores, e com você, a população, você que está nos ouvindo, que nós podemos fazer a diferença. A mudança começa por você. Então, dia 6 de outubro, vote 15. Rildo da Padaria, Elcio da Líder como vice, e nossos vereadores. Isso aí, a gente não falou um pouquinho do seu vice, né? Tem o... Quem é o seu vice? Por que dessa união? Como que funcionou? Como que aconteceu a escolha do seu vice, Rio? Olha só, pra você ver como que funciona. Eu acho que foi uma, assim, como eu digo, é uma abertura que a gente fez no nosso plano de governo e junto com a população. A gente está perto, ele é uma pessoa que, a questão da empregabilidade, ele tem empresas, uma empresa de montagem, de construção civil, ele gera muito emprego no nosso município. Só que, a empregabilidade que ele gera, ele gera fora, porque ele mexe com usinas, com empresas, então ele gera emprego pro município, ao mesmo tempo ele tira aquele profissional do nosso município pra levar pra fora pra trabalhar. E o nosso propósito é trazer empresas, pequenas e médias empresas, que não adianta a gente falar que vai trazer uma grande indústria pra gerar 2 mil empregos. Não. O nosso propósito, que o nosso... Nós temos um propósito de um parque industrial num local estratégico, onde nós precisamos ter logística, nós temos que ter uma vitrine. Pra quê? Pra que o empreendedor, o investidor no município, ele vê que aqui vai... Porque não adianta falar que alguém vai montar um comércio no nosso município, uma fábrica, só porque, ah, eu gosto do Hilder, eu gosto do Elcio, eu gosto de fulano. Não. Ele vai com o intuito de ter lucro. Não tem? Então, e nós precisamos ter logística. Nosso município, infelizmente, é a dificuldade, é a questão de uma saída que nós temos que vai pra Itambé, a estrada ruim, então aquilo ali já ficou fora. Mas nós temos outras localidades lá que nós estamos trabalhando em cima de um parque industrial lá que tem a vitrine e que tem a logística. Então, o meu vice, ele já parte na área da empregabilidade. É uma pessoa que gera muito emprego no município, sempre trabalhou com isso e tem um propósito grande de trabalhar. Ele assumia, assim, um quesito maior na área da indústria e comércio. E a junção que a gente teve foi assim, ele era pré-candidato a prefeito também. E eu também era pré-candidato a prefeito. E, amigos, nunca discutimos política. Aí chegou a certo ponto que falamos assim, vamos nos unir? Vamos nos unir. Por quê? Pelo bem do município, porque a população pedia isso. A população, vocês dois juntos, separado não dá, mas junto dá certo. Então, fomos acontecendo, fomos conversando, alguns deputados conversaram com nós também e falaram assim, o caminho é esse. Você tem o conhecimento da área pública, você é comerciante, você é da área da empregabilidade, da área da indústria. Então, nada mais justo, nada mais certo para essa união, para o nosso município. Na questão que a gente fala que a geração de emprego nós precisamos, então, uniu-se as duas forças para conquistar grandes oportunidades para o nosso jovem, para a nossa população. Então, que essa união seja de sucesso. Eu desejo a vocês uma boa eleição. Obrigada pela conversa e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado e peço novamente, posso pedir novamente que vocês nos dêem essa oportunidade, que nós pedimos uma oportunidade para mostrarmos que nós estamos preparados, preparadíssimos e estamos também com vários deputados que também estão nos auxiliando, estão já encaminhando, encaminhando algumas propostas que a gente tem, transformando em projetos e esses projetos com certeza vai ser para o bem do nosso município. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto